Hoje o assunto é atendimento online. Você já parou para pensar como anda o atendimento e comparando o atendimento presencial da sua equipe com o atendimento online da sua empresa? Pois é, repare e pense numa seguinte situação, imagine que 8 e meia da manhã eu entre no seu comércio, na sua loja, na sua empresa e eu como cliente fale para você ou para a sua equipe, bom dia, o que provavelmente vai acontecer? A sua equipe, você e o seu colaborador vão me responder no presencial, com o atendimento presencial vão responder, bom dia. Aliás, eu já falei aqui em outro vídeo, é cumprimente sorrindo. Outra dica, fale um bom dia não com ponto final, bom dia, mas bom dia com ponto de exclamação. Mas hoje é atendimento online, o que a gente faz depois que falou bom dia? Normalmente no atendimento presencial já se começa um bate-papo, mas não é o que a gente tem observado no atendimento online. Gente, olha esse exemplo. Outro dia eu fiz uma semana de palestras na Bahia, cheguei sexta-feira à noite em casa, quase de madrugada e no sábado de manhã, a minha esposa falou, Eric, acabou a ração do nosso cachorrinho, tem uma puda que mora com a gente, com as duas meninas e precisamos sair para comprar ração. Eu falei, amor, por favor, coloca aí no Google ração para cachorro e vamos comprar online. E aí eu digo, eu não sei se você e sua equipe escolheram atender online, mas o cliente escolheu comprar ou ser atendido do formato digital. A pandemia mostrou muito isso. Bom, então ela falou, é mesmo, então eu vou aqui. Foi lá no Google ração para cachorro, ração para púdor, encontrou uma empresa, apareceu bem lá no Google Meu Negócio. Aliás, tem um outro vídeo que a gente fala de como se destacar e como o Google Meu Negócio pode ajudar a potencializar os resultados do seu negócio. Mas voltando aqui para o atendimento online. Aí ela abriu o site da empresa e ela fala conosco pelo WhatsApp. Gente, até aí está indo bem. Aí ela clicou, fala comigo e ela escreveu. Isso era 8h30 da manhã no sábado e ela escreveu lá para o comércio de ração, para o pet shop. Bom dia! Se fosse presencial já teria logo a resposta, né? Mas o online não. 9h ninguém respondeu a mensagem dela. 10h ninguém. 11h ninguém. 11h30! Apareceu um rapaz lá e respondeu da seguinte maneira. Estava lá o bom dia da minha esposa com ponto de exclamação e o funcionário mal treinado da empresa respondeu. Fala aí, o que você manda? Falei, ela me mostrou. Eric, meu Deus, imagina! Você manda bom dia e a pessoa fala aí o que você mandou. Ou seja, um atendimento online que não teve a reciprocidade, não teve a mesma agilidade que o presencial. Então pare para pensar se a gente está mantendo a excelência, tanto no atendimento presencial como no digital. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, acompanhe o nosso canal, já inscreve, deixe ativado o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Um grande abraço do Eric Pena e até o próximo vídeo!